Doutor César, pôr o seu prato no capricho. Não precisava, que é isso, já ia me servir. Obrigado, Hélio. Pratinho exagerado, hein? Especial, César. Especial. Obrigado. Falaram que ia ter churrasco, falaram, não, também gosto de churrasco, vem cá, um feijadão desse aqui é bom demais, não? E ó, outra coisa boa, o choco já vou pegar, o choco já vou pegar. O mato tá ótimo essa frijuada, hein? Tá. Porque de todas as obras que nós estamos fazendo, essa aqui é que está indo melhor. Você passa pimentinha aí pra mim? Atenção, atenção, pessoal. Silêncio. Para a música. Bem, o senhor doutor engenheiro César Toledo, dono da construtora que está dando essa festa pra gente, vai dizer algumas palavras. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Todo mundo sabe que a gente está aqui reunido pra comemorar a colocação da nossa última laje. Então, pra que perder tempo com discurso chato, papo furado, se aí tem muito chope, muita feijoada e tanta mulher bonita. Vixe! Pronto! Vamos lá, Maestro! Música! Você tava no banheiro? Tava. Tava. Meus, você não viu minha mulher? Vi não, Clementinha. Obrigado, meu senhor. Meus, você tá no banheiro? Não, 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 não. Deixa ele ir embora, doutor. Deixa. Você está louco? Deixa ele ir embora. Olha só o que ele fez. Alguém chama a polícia. Alguém chama a polícia. Alguém chama a polícia. Alguém chama a polícia. Vou roubar essa porta. Ela estava lá. Ela estava lá. Olha aí. Olha aí. Ela estava lá. O ministro é meu. Ela estava lá. Ela está lá. Abre essa porta aí. Abre! Abre! E aí